Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de informática para a Fundação Carlos Chagas, Detran, SP. Vamos tratar hoje sobre Excel, a gente vai analisar essa questão aqui. A partir de hoje a gente vai focar em análise de questões. Eu já vou mostrar para você onde você vai baixar isso aqui para acompanhar a gente. Postei 97 questões aqui no site, basta você acessar fabianoabreu.com, está aqui o endereço aqui em cima. O primeiro banner, não sei se na data que você está assistindo esse filme vai ser o primeiro, mas se não tiver esse filme não, essa aula, você clica aqui, Detran. Se não tiver, você coloca na busca 97 questões e tal, tem uma busca por aqui no site, pesquisar. Você acha também, ou manda um WhatsApp para a gente perguntando cadê o link disso aqui que a gente vai disponibilizar. Mas enfim, como a gente está na reta final, tem até o contador de tempo aqui, Detran, SP, na data de hoje, está faltando 47 dias para a prova. As 97 questões estão aqui. Hoje a gente vai procurar, a gente vai analisar uma questão sobre PROC V, aqui a aula 1 já está aqui. Aí você rola aqui, questões sobre internet, intranet e redes. Eu segmentei conforme o edital e agrupei mais ou menos 10 questões por matéria. A gente já analisou na aula passada 5 questões, foram as 5 primeiras, e mais uma sobre aquele padrão de formatação, no padrão ABNT e tudo mais. E o gabarito vem logo embaixo aqui. Depois vem questões sobre Microsoft Office e LibreOffice, todas com foco no edital e todas da Fundação Carlos Chagas. Então já vai fazendo. O que eu vou combinar com vocês? Eu vou começar agora a analisar questões. Então, posta nos comentários aquela questão que você achou mais difícil, achou estranha, não conseguiu fazer, para a gente dar prioridade para elas. Eu não vou conseguir corrigir as 97. A gente vai saltar aqui uma ou outra, e você que determina qual que você quer. Essa primeira aqui a gente vai analisar. Bem tranquila a questão. Essa aqui, já postei ela aqui no PowerPoint. Ela está aqui. Pessoal, muita calma nessa hora. Agora, é uma questão simples que com quatro passos você resolve. Qualquer questão dessa, por mais complexa que ela pareça, é a questão que vai diferenciar você daquele cara que não estuda, que acha, que sabe, na hora da prova, faz mais ou menos uma prova boa, mas você não. Você vai gabaritar e vai entrar dentro da vaga porque você está comprometido. Então, bastante atenção, que eu vou passar para você quatro passos para resolver essa questão aqui. E qualquer questão sobre essa função que surgir. Vamos lá para a análise, então. A planilha abaixo, criada no Microsoft Excel 2013, abriu uma aspazinha aqui para explicar o seguinte. Essas questões focadas no spreadsheet, que é a folha de cálculos, elas valem para qualquer versão praticamente do Excel. Quando é uma questão mais sobre algum botão, alguma coisa assim, pode ser que a versão interfira. Mas eu posso te garantir quase que 100% que em relação ao Excel, isso quase não acontece. Eu, particularmente, nunca vi acontecer. A maioria das questões que eu já analisei, se não todas, elas cabem a todas as versões. Diferente de Windows 7 para Windows 10. Aí a gente tem que focar direto ali. Agora, o Word, PowerPoint, Excel, principalmente, as versões não atrapalham em nada. Então, essa aqui, você pode ficar tranquilo, que ela se aplica a qualquer versão. Se você vai testar aí na sua máquina e ela tiver um 2016, por exemplo, ou um 2007, vai conseguir fazer da mesma forma. Então, vamos lá. Recapitulando. A planilha abaixo, criada no Microsoft Excel 2013, em português, mostra as micro-regiões com maior aumento de taxa de homicídio entre 2004 e 2014. planilha simples, uma tabela basicona. Olha aqui, já começa o seguinte. Na hora da prova, eu vou ficar com essa caneta na mão para simular o que você faria na hora da prova. Você já identifica que aqui em cima ela tem um cabeçalho. Bem simples, vai de A até a letra E. O ranking, a unidade federativa, a micro-região, a população e a taxa. O ranking vai de 1 a 5. Está aqui, ó. Forma crescente aqui. Beleza. Micro-região e tal. Já deu uma olhada básica. Para por aí. Vamos ver o que a questão vai pedir agora para a gente na próxima slide aqui. Eu dividi ela em duas partes. Na verdade, eu dividi em várias partes para ilustrar bastante para vocês. Bom, com calma, eu vou corrigir ela com certo cuidado para a gente não se perder em momento algum. Buscando destacar a micro-região, eu gosto, na hora da prova, de ir marcando. Aquelas palavras-chave que me chamam a atenção para não ter que ficar voltando toda hora, né? Então, vamos lá. Buscando destacar a micro-região com menor taxa de homicídio. Então, vai pedir uma taxa. Na célula C9, aí eu já vou marcar. Começou a apontar para a minha planilha, eu já marco para destacar. Foi utilizada uma fórmula que pesquisou no intervalo de células de C2 a E6, já me apresentou o intervalinho aqui, tranquilo, pelo valor contido na célula C8. E exibiu o valor correspondente da taxa de homicídio na coluna E. Coluna E. Célula E5. A fórmula utilizada foi... Aqui está a planilha de novo, vou repetir. E aqui estão as funções. Se você não entendeu nada até agora, eu vou dar uma dica para vocês sobre a função PROC V, que é objeto dessa questão. Você tem que conhecer essa questão. Vou dar uma dica. Função Soma, que é a principal de todas, é a raiz de todas as questões. Função Soma Si. Função Soma Si. Maior. Menor. Mínimo. Máximo. E PROC V. Essas, assim, obrigatoriamente, você não encara uma prova de informática sem dominar a estrutura dessa função. O que eu estou falando de estrutura? A sintaxe. Como ela é escrita, o que ela pede de argumentos. Só isso. Eu vou mostrar hoje sobre a PROC V, que é uma das maiores. Ela pede quatro argumentos. Eu vou explicar para vocês, passo a passo, o que ela pede, para você entender de forma bem plena. Porque daqui para trás, as demais vão ficar de graça. Você vai desejar, a partir dessa aula aqui, que caia a Excel na sua prova. E não o contrário. Isso, os alunos mais avançados, que já estudaram um pouquinho mais, quando eles veem questão de Excel na prova, eles vibram, eles ficam felizes, porque eles sabem que vão acertar. É sim, é cisata. Então, pessoal, anota com calma o que eu vou falar aqui agora. Revisem isso, porque vai ser o seu diferencial. Estou falando sério. Excel não é inimigo na prova. Eu sempre falo para os meus alunos que ele é um parceiro, ele vai te ajudar a entrar na vaga. Porque é o tipo de questão que, quando o aluno bate o olho nisso aqui, vê um gráfico, taxa de homicídio e tal, ele já desanima e perde uma questão que você vai ver que ela já está pronta. O enunciado já te traz a resposta. Então, acompanha com calma. Se precisar, assista novamente, porque essa questão pode te jogar para dentro da sua vaga. Vamos lá, então. aqui estão as funções propostas. Eu vou analisar aqui de forma bem superficial para a gente eliminar o que não é e depois a gente foca na função PROC, PROC V, que é uma dessas aqui que vai ser a nossa resposta. Estou adiantando esse gabarito porque a função hoje aqui, a nossa missão hoje, é dominar a função PROC V. Você precisa saber disso. Vamos lá, então. PROC V, C8, C2. Perceba que a gente foi riscando lá, o C8 já apareceu, o C2 até E6 já apareceu. Isso aqui a gente vai descobrir agora. A função PROC V, eu vou comentar aqui agora antes, só para a gente já eliminar de cara, que não é. Vou explicar qual é a estrutura dela. Ela também cai muito pouco em concurso. mas basicamente ela faz o seguinte, ela procura uma parte do texto aqui e fala qual posição que a letra está. E ela está totalmente desconfigurada em relação ao que ela pede. Então, em uma próxima aula eu explico o que significa essa função PROCURAR, mas não é. Então, função PROCURAR não vai ser o nosso caso aqui hoje. A gente não vai aprofundar nela. A PROC H também, depois a gente explica em uma próxima aula, que ela é muito parecida com a PROC V, porém ela tem um detalhe que é na horizontal. No final dessa aula, isso vai ficar muito claro para você. Então, não vai ser a PROC H também. Vai ser PROC V, letra A ou letra E. Agora eu separei esse slide, é que ele vai ser definitivo para você dominar de uma vez por todas essa questão. Lá no enunciado, vamos voltar rapidamente aqui, perceba que a gente marcou C9, eu já vou até eliminar ele aqui, por quê? Olha o que o enunciado fala, vão ter maldade para a gente ganhar tempo. Buscando destacar a micro região com menor taxa de homicídio, na célula C9 foi utilizada uma fórmula. Então, só está te falando que na C9, olha aqui, C9, então ela está aqui, nesse local aqui, foi utilizada uma fórmula que pesquisou no intervalo tal. Ou seja, o C9 você já descarta, porque ele só vai te apontar, ele só está te mostrando qual célula que a gente vai trabalhar. Então, você já achou isso. agora vamos trabalhar com as demais informações. Antes disso, a gente vai esmiuçar agora, dissecar a função PROC V em quatro partes, para você entender assim, tem lógica isso? Tem que fazer lógica na verdade, se o seu cérebro não achar lógica na coisa, esquece, para de estudar qualquer coisa, porque na hora da prova vai dar o branco. Isso tem que fazer sentido para você, e nós vamos fazer isso aqui agora. Então, é o seguinte, a função PROC V, o próprio nome dela já fala, PROD procurar, C correspondência, e o V na vertical. Você vai procurar um valor correspondente na vertical. Quando te falais de vertical, você já mentaliza de cara, vão aparecer colunas, vou desenhar no cantinho aqui, uma coluna aqui, uma coluna aqui, outra aqui, pelo menos três colunas vão aparecer, e você de cara já numera as colunas. Um, dois, três. Desse jeito. Então, primeira pista, PROC V, vou procurar uma correspondência na vertical, e ela é na vertical, então, são colunas verticais. E quando aparecer esse intervalo, eu já vou definir esse intervalo, lá na minha função, e vou numerar esse intervalo, essas três colunas. Você vai ver que vai fazer sentido na hora da resolução. Então, dando prosseguimento aqui na estrutura, na sintaxe dela. PROC, você vai procurar uma correspondência, onde? Valor procurado. Perceba o seguinte, onde tem o ponto e vírgula aqui, são os valores que eu preciso localizar, os quatro elementos, que a gente chama de argumentos. Então, cada argumento vai estar separado por ponto e vírgula. Valor procurado, ponto e vírgula. É um. matriz tabela, ponto e vírgula. É o segundo elemento. Número índice, coluna, ponto e vírgula. e procurar intervalo. Então, você precisa de ter um, dois, três, quatro coisinhas para trabalhar nessa função só. E eu já destaquei para você aqui. Valor procurado. É o valor que você deseja pesquisar. Quando a gente voltar lá e ler a questão, você vai falar assim, ah, não, não acredito, porque eu estava achando difícil uma questão dessa. Ela está toda denunciada. Você não tem que fazer uma conta, nem um mais um, nada. O valor que você deseja pesquisar, está aqui, eu deixei bem mastigado, viu, pessoal? Se for o caso, dá print dessa tela, imprime isso, guarda no bolso e revisa amanhã, porque aí você vai fixar isso em mente. O valor que você deseja pesquisar, um, o intervalo de pesquisa, tem que ter um intervalo para você pesquisar isso? É o segundo elemento, ou o segundo argumento, como a gente fala. O número da coluna, porque eu falei com você, depois que você identificar o intervalo, você vai ver que você vai achar algumas colunas. Pode aparecer três, quatro colunas, enfim, a quantidade de colunas que a questão te propor, você já numera e acha o número de cada uma delas. O número da coluna você vai achar, vou te mostrar facilmente como você acha isso. E por fim, se é uma correspondência exata ou aproximada. às vezes você precisa de retornar um valor exato, preciso, você procura a correspondência que seja exatamente aquele número. Ou talvez não, talvez você possa ser aceitável para o seu trabalho, para a função que você está montando, ser um valor aproximado. Como que o Excel interpreta isso? Como falso ou verdadeiro? Ou simplesmente zero e um? Ele aceita os dois argumentos. percebam que na questão proposta, ele colocou como falso. Quando aparecer falso, você já lembra que é o zero. Por isso que eu falei com você, para dar print e guardar isso no bolso. Só isso, gente. Valores lógicos. Falso e verdadeiro. Quando for falso, é zero. Quando for verdadeiro, é um. Só isso. Aqui você já matou essa de cá. Então, se você quer uma correspondência exata, está aqui, exata, vai ser o zero ou falso. Então, ele quer uma correspondência exata. É como se tivesse o zero aqui. Como não? Poderia substituir a palavra falsa pelo zero que ele ia interpretar da mesma forma. O zero está aqui. Então, já matamos 25% da questão. Vamos mais 25% aqui. Onde eu vou procurar? Na célula C8. Então, já achei mais 25% da questão. Está aqui. Valor procurado, valor que você deseja pesquisar. C8. Intervalo, a questão me deu. De C2 até C6. Está aqui. Número da coluna. 3. Está aqui. E a correspondência, se é exata ou aproximada. Só isso. Agora, voltando e fazendo a leitura da questão novamente, vocês vão ver que a questão veio de graça. Olha aqui, vamos ler de novo. Só essa parte que nos interessa. Buscando destacar a microrregião com a menor taxa de homicídio. Aí você olha, a taxa de homicídio está aqui. A microrregião está aqui. Está. Beleza. Na célula C9 foi utilizada uma fórmula. Eu sei que a fórmula vai ser colocada aqui. Já tem até o valor na célula C9. Não precisa fazer conta. Foi utilizada uma fórmula que pesquisou o intervalo de C2 a E6. Que intervalo é esse? C2 está aqui até E6. É esse intervalo aqui. Está aqui. Tentar arriscar aqui. Minha mão é meio torta, viu? Mas é esse intervalo aqui. Eu estou rabiscando assim porque na hora da prova é o que você tem que fazer. Você tem que rabiscar. Achei o intervalo já. Ele está buscando pelo quê? Pelo valor contido na célula C8. C8. Opa, C está aqui. C8 está aqui. Cajazeiras está aqui também. Onde mais tem Cajazeiras? No meu intervalo. Então se você já entendesse a estrutura da função PROC V você já ia matar e falar assim ele está procurando uma correspondência porque ele está procurando a taxa de homicídio de uma micro região. Já me deu o valor 14.1 que eu achei ele aqui. Ele está falando que é a menor taxa de homicídio. A menor. Você já bate o olho já tem o menor valor aqui. É 14.1. Nem precisava dessa análise tão profunda. Eu estou mastigando mesmo passo a passo e depois já vai fazer uma revisão final para não restar dúvida. Mas a questão a gente trouxe tudo. Então você já cruzou aqui. Que está aqui em C5 ou seja, ele está no intervalo proposto. Aí você olha assim peraí, mas eu não estou a entender nada. Calma que agora tudo vai fazer sentido. Sério. Você achou o intervalo achou de onde você vai buscar e agora você já tem todos os resultados. Vou abrir um parênteses aqui agora para te dar um exemplo prático do dia a dia. Imagina você concurseiro aprovado e tem uma lista lá com 100 pessoas. Você teve acesso a três colunas. Esquece que isso aqui é micro região, população, taxa de homicídio. Aqui poderia ser o número seu de matrícula, o seu número de matrícula no concurso. Aqui o seu nome e aqui a sua classificação. Nesse local aqui ao invés de micro região eu poderia colocar a classificação, colocar um número, na verdade não, a micro região onde quer seu número de matrícula, eu poderia colocar aqui número de matrícula e quando eu digitar seu número de matrícula ele vai retornar para mim aqui a posição. O PROC V faz isso e ele só pede alguns argumentos. Com base nisso aqui olha lá as nossas opções. Você já ia eliminar de cara, você já ia de cara conhecendo o PROC V você já ia falar é PROC V. Com certeza. Tem colunas e tal. Ah, vamos achar a coluna aqui no final. Na coluna E5 coluna E essa aqui. Então você achou o intervalo agora sim, agora vai fechar. C2 a E6 estava esquecendo do pulo do gato. Intervalo de C2 até E6 está aqui que é esse intervalo aqui. Coluna E se a coluna E é essa aqui e o meu intervalo é esse o que você tem que fazer lá que eu te falei lá no começo numerar 1, 2, 3 o seu intervalo só tem 3 colunas você começar a numerada primeira para a última da esquerda para a direita da forma que está a sua prova 1, 2, 3 com isso aqui dá uma olhada PROC V C8 vamos lá C8 está aqui está certo cajazeira vamos ver essa primeira aqui C2 até E6 o intervalo está aqui C2 até E6 é o intervalo está aqui você já achou esse intervalo aqui está ruim aqui de escrever entenderam esse intervalo apareceu você conhece aí que eu te falo essas funções que eu falei no começo você tem que conhecer a estrutura dela dentro da estrutura tem um índice da coluna tem um número dela no caso aqui é 3 essa letra não poderia estar aqui não tem letra é número então você já cortaria isso aqui e já ia marcar logo o seu gabarito que a letra é vamos analisar a de baixo que ela está igualzinha procure uma correspondência na vertical no valor C8 C8 a gente vai fazer também no Excel para comprovar aqui vou trocar alguns valores para você entender na prática também C8 opa já achei a questão me deu isso aqui de graça lá no enunciado intervalo achei índice 3 o índice 3 aqui coluna 1 2 3 porque o índice é 3 14.1 onde que ele está aqui 14.1 ele está na coluna 3 está aqui na correspondência certinha e no final falso falso quer dizer o que que eu expliquei lá na estrutura é um valor exato eu quero um valor exatamente que coincida procura uma correspondência exatamente igual lá na coluna 3 então resumo da ópera geral olha aqui você precisa de 4 elementos da função PROC V você tem que ter um valor para pesquisar a gente vai olhar no Excel agora vou te mostrar onde você digita esse valor um intervalo para pesquisa sendo que nesse intervalo você vai localizar o número da coluna dentro do intervalo eu tenho um intervalo aqui de dados achei que a 3 no caso poderia ser outro número 4, 5 dependendo da proposição da questão e se a correspondência é exata ou aproximada 0 ou 1 aí ele está te falando que é exata mas nem está fazendo tanta diferença na questão é só o caso de você conhecer então anota essa questão PROC V e anota-se 1, 2, 3, 4 se você entendeu esse passo a passo você jamais erraria uma questão dessa ela está aqui vamos voltar agora para o Excel já deixei ela aqui montada com todas as opções vou tirar a caneta agora para a gente fazer aqui na mão olha lá pessoal digitei aqui os dados ele está retornando aqui a função está aqui PROC V quando você clica aqui ela destaca para você os valores destacou para a gente que o intervalo está aqui nessa cor aqui C2 até E6 é o intervalo 1, 2, 3 3 colunas o índice 3 está aqui na coluna E aí ele aqui o índice 3 e o valor falso que quer dizer que é o valor exato correspondência exata poderia mudar esse aqui para 0 que vai funcionar normalmente olha aqui verdadeiro ou falso retornou 14,1 ele está consultando aonde? C8 aqui que é o pulo do gato final C8 está aqui C8 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 esse valor aqui vou até pintar ele aqui C8 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 o índice 3 é esse, esse é o índice 3 tudo que eu procurar aqui ele vai lá na coluna 3 e vai buscar uma correspondência então agora ficou muito claro, tarauacá 22, está aqui, apareceu 22, se eu pegar senhor do bom fim, que é esse valor aqui obrigatoriamente ele vai ter que retornar 18.2 porque é a minha chave de busca, de pesquisa, senhor do bom fim vou dar um enter, mudou para 18.2, santo Antônio diz Jesus, mesma coisa, aqui o que eles fizeram foi colocar uma coisa diferente, que é ser digitar o texto para retornar um número, geralmente a gente usa do contrário, a gente utiliza um número, por exemplo, de matrícula para achar o nome da pessoa coloca o número de identidade para achar a pessoa se você trabalha com Excel tem banco de dados onde tem número de matrícula CPF, identidade de uma pessoa ou telefone, você pode criar uma função dessa para digitar o telefone e aparecer o nome da pessoa, ou digitar o CPF e aparecer o nome dela ou o número de uma peça e o nome dela aparecer na frente uma função extremamente útil e você só vai ficar bom nela se você praticar assistir novamente anotar a estrutura dela e por final fazer isso aqui vamos dar uma olhada aqui essa é a dica finalíssima vou abrir até uma nova aba aqui para dar a dica final está com dúvida na função? vem aqui e digita ela PROC V ela vai te retornar aqui procura um valor na primeira coluna à esquerda de uma tabela e retorna o valor na mesma linha de uma coluna especificada como padrão a tabela deve estar classificada em ordem crescente aí você vai vou colocar valores quando você clica aqui se você clicar no valor aqui ele vai te mostrando matriz tabela vou colocar matriz tabela aqui ponto e vírgula índice aí você acha eu quero o índice 4 coloco o índice 4 aqui ponto e vírgula agora eu quero um valor verdadeiro ou falso? zero montei a função aqui não vai retornar nada porque não tem valores mas a dica é o seguinte deu dúvida em uma função digita ela no Excel que ajuda já vai montar para você aqui toda a estrutura como que você acha que eu montei isso aqui eu digitei isso lá printei, colei e montei direitinho aqui fui printando para memorizar e ensinar para vocês aula demorada uma aula mais extensa mas na hora da prova você faria com menos de um minuto agora que você entendeu a estrutura toda leia a questão novamente olhe para a coluna e vá fazendo da forma que eu te falei refaça essa questão ela está lá no site imprime essa questão faça na mão de novo até você acertar você acertou essa função aqui você entendeu essa estrutura do Excel as outras funções vão ficar banais função C soma C função soma C eu tenho várias dessas aqui no canal já eu tenho um curso de Excel completo aqui no canal que a gente fala sobre operandos operadores todo gratuito se você tem dúvida em Excel procura lá e dá uma reforçada mas se você já conhece a estrutura do Excel e ficava com medo de função PROC V é só você pegar essa questão que ela está toda ilustradinha reveja essa aula que você vai ficar fera nisso rabisquei bastante aqui mas eu espero que tenha te passado uma certa segurança então faça isso vou pegar a caneta novamente aqui vai destacando aqui o C9 é só onde vai estar a célula o valor em C8 está aqui o intervalo está aqui e ele está te mostrando até a coluna qual que é para você numerar 1, 2, 3 está aqui a coluna beleza? e por fim o segredo na prática se você estiver errando essa função PROC V na prática que estiver dando errado vai nessa dica aqui o segredo para PROC V é organizar seus dados de modo que o valor que você procura no nosso caso aqui é a micro região esteja à esquerda do valor de retorno você viu que está isso aqui a micro região ela está à esquerda de onde está retornando está retornando aqui 14.1 se você inverter isso dá erro você vai tentar e vai dar errado esse é um pulo do gato final para quem quer praticar a função PROC V a próxima questão que eu vou corrigir vai ser com base nos seus comentários vai lá no site façam todas as 97 se você der conta se você tiver tempo ou façam algumas se tiver dúvida posta nos comentários que a gente vai corrigir na próxima videoaula estou esperando então você anotar aqui embaixo qual a questão que você quer analisar para a gente gravar a próxima aula te espero então na próxima videoaula um forte abraço e até lá e aí e aí Legenda Adriana Zanotto